4 milhões e meio de reais foram liberados para a recuperação de imóveis históricos em áreas protegidas no estado de Pernambuco. As cidades de Olinda e Goiana foram contempladas. Os recursos são do PAC Cidades Históricas e o convênio foi assinado entre o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e as prefeituras dos municípios beneficiados. Os 4 milhões e meio de reais vão ser liberados em um prazo de dois anos e vão ser destinados à concessão de financiamentos para a recuperação de imóveis privados em áreas protegidas pelo governo federal. Os imóveis são selecionados através de edital público lançado por cada cidade. Os proprietários que tiverem os projetos aprovados terão taxa de juros zero e prazos que variam de 10 a 15 anos para as obras. Desde o ano passado, a parte de parcerias entre o IFAM e o Banco do Nordeste, já foram firmados convênios similares com as cidades cearenses de Aracati, Fortaleza, Sobral e Viçosa do Ceará, além de João Pessoa na Paraíba. Municípios de Alagoas, Piauí e Bahia também devem receber os recursos. Municípios de Alagoas, Piauí e Bahia também devem receber os recursos.